Fala meus braços e beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal Bom meus braços, o vídeo de hoje É meio que a continuação Do vídeo que eu postei O último vídeo que eu postei, eu vou deixar o link aqui na descrição Que foi arrumando a casa geral E eu disse que ia arrumar o quarto Separadamente Aí hoje eu vou arrumar o quarto Só que eu fui pra casa da minha mãe Aí não fiz esse vídeo, aí quando eu cheguei, cheguei ontem E arrumei meio que o quarto Porque estava com muita poeira E eu não ia conseguir dormir com o cheiro de poeira que estava Então vou mostrar como é que está o quarto Aí tem muita coisa que está lá fora Que era do quarto Porque eu não sei se vocês lembram, o guarda-roupa era nessa parede aqui Mas vocês vão entender Deixa eu vir pra cá Ó A cama era do lado de lá E o guarda-roupa era do lado de cá Nessa parede aqui Aí eu quis trocar por conta dessa tomada aqui Pra poder acender a luz, apagar a luz Também pra poder ter uma tombadinha pra carregar o celular Ó, ficou assim Então vocês podem ver que aqui está sem a gaveta Sem roupa, sem as coisas Mas as coisas que está aqui Foi as coisas que eu arrumei Tá tudo certo Já passei pano, já limpei o quarto Tá tudo certo Falta só o resto da casa Que é onde tem roupa Onde tem as coisas caras do quarto, ó Opa A porta do guarda-roupa Os nichos Que é aqui Que eu tirei também O que estava cheio de poeira E é isso Ó, o Leandro está aqui Fazendo o nosso café Tchau 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 O meu café da manhã Vai ser vitamina Mamão e banana Pãozinho Que queimado, né O pão E é isso Agora eu vou comer isso Eu já coloquei três gavetas Deixa eu mostrar pra vocês Ó, eu coloquei Essas coisinhas aqui Essas três gavetas E vou até colocar isso Porque eu apanhei pra colocar essa gaveta Vamos Apanhei É bem feio Bom, eu dei mais ou menos Que um jeitinho na sala, ó Tirei tudo que eu vou levar pro quarto Coloquei tudo aqui, ó Aí eu vou arrumar essa parte Que eu vou partir em duas partes Isso aqui Tem mais coisa Se você levar tudo pro quarto Vai ficar muito bagunçado Mais do que já estava Deixa eu mostrar aqui a vocês Ó, isso aqui é roupa limpa Isso aqui é tudo roupa limpa Tem sapato Tem mochila Tem Tudo que você imaginar Tem Leandro está ali A limpa na geladeira Muito bem Eu já fiz o almoço Novos pratos E eu vou arrumar o quarto Aqui Tá daquele jeito Ó pra isso aqui Aí fica aqui Eu venho entrando no quarto e saio Pelo menos o que eu faço primeiro Não sei Sério, real Mas é a vida, né? Bora lá Bom, ó A primeira remessa que faz coisa que estava na sala Tá aqui E aqui eu vou arrumar por último Porque pode ser que tenha coisa lá no outro quarto Tem, na verdade, né? Aí eu jogo ali em cima e depois eu arrumo Quando eu terminar Ó, mas tá assim E agora vamos pra cá Trazer tudo isso Pra lá pro quarto Eu não sei nem porque eu começo Mas é isso Vamos lá Gente Quem for pintar esses nichozinhos assim Era branco Não sei se vocês lembram Mas quem é seguidor antigo já sabe E lembra É... Eu pintei com tinta spray Eu mostrei pra vocês, ó Spray Spray! E tá grudando tudo Tudo que eu coloco Então não indico pra vocês Tenham cuidado Não pintem com tinta spray É isso Eu vou Terminar de colocar as coisas aqui, ó Pintar as roupas tudo aqui Mas a maioria das roupas a gente já colocou Gente, eu finalizei já o quarto Já arrumei, ó Arrumei as roupas A gente tem guarda-roupa Coloquei... Umas coisas aqui Nessa sacola, né? Coloquei as portas de guarda-roupa Coloquei as roupas no cabide Arrumei em cima As calças Já arrumei aqui em cima também Ó, as fotos tudo entronchando Ó Bota o bala na parede E o meu patrão tá mandando eu fazer mais coisas Eu odeio quem manda eu fazer as coisas Aí é que eu não faço fingir que eu não tô ouvindo E fiz o almoço, gente Também já tinha feito, ó Eu fiz um arroz É porque não dá pra ver o frango, mas Fiz um arroz já cozinhado junto com o frango Ficou muito gostoso Porque eu já belisquei Ó, eu vou almoçar agora E o Anderson tá lavando o banheiro Bom, gente, ó Banheiro Tá tudo certo, ó Limpo e organizado Ó Esse outro quarto aqui Tudo certo, né? Ai, vamos ver a cama aqui Sério Achei mais espaçoso Agora tá aqui esse outro quarto também, ó Tá só aqui Isso aqui que eu vou montar A softbox que eu desmontei pra limpar Que tava meio suja de poeira A sala Tá ok E ó O tanto de sujo que eu tirei Agora eu vou só varrer aqui a cozinha Guardar os pratos quando eu não lavou e tal E vocês não vão ver, né? Porque vocês já viram muito isso aqui Mas espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Ative o sininho Beijo E até amanhã Gente, essa é a placa Que a gente esqueceu de colocar no outro vídeo Tchau